Olá, senhores. Agora vamos falar um pouco sobre as relações de parentesco. Parentesco e família não se confundem ainda, que dentro da ideia de família esteja contido, obviamente, a ideia de parentesco. E mais importante, a ideia de filiação que a gente já examinou. Então, o que a gente fez? Nós estudamos parentesco, paramos, vimos filiação, agora vamos fechar o estudo do parentesco. Então, nós temos vínculos decorrentes de consanguinidade e de afinidade. O código sempre falava em vínculo de consanguinidade. Parentes consanguíneos são aqueles que provêm de uma mesma família com denominador genético ou biológico comum. Pais, filhos, netos, bisnetos, irmãos, disso que nós estamos falando. Parentesco por afinidade é o que liga você aos parentes do conje ou companheiro com quem esteja vivendo. Então, aí nós chamamos de parentesco por afinidade. Afinidade é considerado um vínculo de menor intensidade, o que hoje, perto da chamada vinculação socioafetiva, fica uma coisa um pouco estranha, mas ainda é assim que é encarada. É um vínculo menos intenso do que o que se tem nas relações consanguíneas. Essa relação de parentesco vocês vão encontrar nos artigos de 1591 a 1595 do Código Civil. O vínculo natural é aquele que não pode ser desfeito. Então, nós temos aí com vínculos naturais que antes o parentesco se dividia em três, né, senhores? Natural, civil e socioafetivo. Então, o parentesco natural, aquele que é derivado da consanguinidade. O parentesco civil, que é aquele dado pela adoção ou pela afinidade, que não deixa de ser um parentesco civil, porque para que esse exista, é necessário que o senhor se case ou more com alguém. Portanto, haja uma união estável. Portanto, existe um requisito civil pretérito antes de se consolidar esse parentesco. E, por último, o parentesco socioafetivo, se é que se pode chamar assim, com esse vínculo parental, que a gente já vai estabelecer. Então, essas são as estruturas adequadas. Você vai falar, mas não com a importância do parentesco. Ora, o parentesco vai te criar impedimentos matrimoniais, o parentesco vai repercutir na esfera sucessória, e ele vai repercutir na esfera de alimentos. Então, não é uma coisa assim tão simples, ou que se possa deixar num segundo plano, porque aí nós vamos ter um probleminha grave. Hoje, os parentes biológicos são aqueles que descendem uns dos outros, e tem aí um ascendente comum. Esse é o chamado parente biológico ou consanguíneo. Então, você tem ou um ascendente comum, ou descendem uns dos outros. Aí nós temos uma distinção que é feita entre linhas. As distinções são feitas entre linhas. No parentesco biológico, nós temos a chamada linha reta, e a linha colateral ou transversal. Fora isso, você tem o parentesco biológico, digamos assim, e o parentesco por afinidade. Então, os parentes em linha reta, eles descendem uns dos outros, e esse parentesco é infinito. Então, são parentes em linha reta, que são perpétuos, né? Aí você tem os parentes em linha reta, os pais, os avós, os netos, os bisnetos. Está aí o parentesco em linha reta. Então, você tem essa linha. A linha colateral, ela é diferente. Então, a ideia do parentesco em linha reta é que ela é infinita, e persiste aí, por mais afastadas que sejam as gerações, serão sempre parentes entre si. O tatar neto com o tatar avô é parente em linha reta. É o que diz o Código Civil no artigo 1591. São parentes em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Portanto, não importa a proximidade ou não, mas aí o que você vai pegar? Você tem o parentesco em linha reta de primeiro grau. Depois a gente vai falar dos graus, vai ficar mais fácil, que aí é pai e filho. Linha colateral. A linha colateral, se é por consanguinidade ou não, pois a gente vai ver o seguinte, o parentesco em linha reta, como ele é perpétuo, não importa se é parentesco consanguíneo ou por afinidade, ele não se extingue. Então, mesmo que você ponha fim ao casamento, acabou o casamento. O parentesco em linha reta continua. Então, o parentesco em linha reta seriam seus sogros, seus enteados. Esse parentesco em linha reta, ele continua, porque são descendentes ou ascendentes daquele que foi seu conge e o impedimento matrimonial continua. Superada é já uma das questões. Então, esse é o parentesco em linha reta. Parentesco em linha colateral. Aqui, na verdade, existe um antecessor, uma ancestralidade, digamos assim, comum a essas pessoas que querem saber se são parentes ou não. Então, na verdade, existe um tronco comum da qual descendem. Então, se trata aí, obviamente, de linha biológica, de vínculo biológico. Então, nesse vínculo biológico ou consanguíneo, parentesco em linha colateral é um irmão em relação ao outro. Eles não descendem um do outro, mas eles têm um tronco comum, um ancestral comum, que pode ser o pai, a mãe ou os dois, né? Depende de ser irmão germano ou unilateral. Mesmo pai, mães distintas, irmão unilateral, que vocês costumam chamar de meio-irmão. Mesmo os pais, mesmo as mães, mesmo pai e mesma mãe, porque agora ficou um plural estranho, aí você tem os irmãos e irmãs. Então, a ideia é parentesco colateral entre primos, tio e sobrinha. Veja, um não gera o outro, mas eles têm troncos comuns, eles pertencem a essa mesma família. Então, a gente vai ter que chegar aí, até a possibilidade de identificar qual é o grau de parentesco. Então, o parentesco com a linha reta é infinito, mas, de forma diversa, se trata da linha colateral, porque a linha colateral tem um tronco ancestral comum. Na linha colateral, porque você tem um tronco ancestral comum, nunca haverá parente de primeiro grau. O primeiro parente na linha colateral é de segundo grau, que são os irmãos. Você tem que subir até o seu pai e descer até o seu irmão. Sobe até o seu pai, um, desce até o seu irmão, dois. Então, o seu irmão é parente colateral seu de segundo grau. Então, não tem parentesco colateral de primeiro grau. A gente chama de colateral ou transversal. Só que o parentesco colateral se encerra no quarto grau por força do artigo 1592, que já determina que são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descendentes uma da outra. Então, está aí. Essa questãozinha, a gente tem um limite legal para o parentesco colateral. Isso não significa dizer que, dentro da sua família, você não possa considerar parentes os demais. O filho de primo é parente, mas, na verdade, parentesco legal já não possui mais. Tanto é que você chama de filho de primo. A gente tem nomenclatura só dentro do parentesco legal. Isso é muito engraçado, é curioso notar. Então, o segundo grau são os irmãos. Terceiro grau, tio e sobrinha. Então, está aí o parentesco de terceiro grau. Tio para cima, sobrinho para baixo. Vai dar parente de terceiro grau da mesma forma. E os colaterais de quarto grau? Quarto grau são os primos. Tio, avô e sobrinho-neto. Você também tem essa nomenclatura perfeita. Tio, avô e sobrinho-neto. E o filho de seu primo é o quê? Pois é, como ele já é de quinto grau, ele não é nada em termos de parentesco. Ele continua sendo seu parente. Mas nem nomenclatura apropriada na linguagem nós temos para isso. Existe aí uma trava. É muito curioso como o direito se apropria da linguagem ou se vale da linguagem para impor determinados parâmetros e limites. Está aí um deles, muito curioso, que é a questão do parentesco. Então, o parentesco até o quarto grau está perfeitamente possível entre tios, entre tio, avô e sobrinho-neto ou então entre primos, o que é mais comum. Um bisneto em relação a outro bisneto é parente colateral de que grau? Porque vamos combinar que eles convivem. Então, um bisneto em relação a outro bisneto é parente colateral em que grau? Essa perguntinha vocês podem responder fazendo aquela matriz, tentando chegar ao tronco comum e descendo para calcular de que grau. Falando em grau, o que quer dizer grau? São o número de gerações que separam os parentes. Então, quando eu falo em grau, eu falo em número de gerações. É a contagem que permite você estabelecer quantos graus. Quer dizer, você e seu avô são dois graus. Passou o seu pai, seu avô. Você e da sua avó também. Passou o seu pai e sua mãe, sua avó. Dois graus. A gente sempre exclui o que conta e inclui onde chega. Então, excluindo você. Conta o seu pai, um. Conta o seu avô, dois. Segundo grau. Então, aqui a gente tem a contagem de gerações. Na linha colateral, isso também é contado dessa forma. Só que você tem que chegar no tronco comum. Então, vai dar um número maior. É por isso que eu sou parente em segundo grau da minha irmã. Ela é da linha colateral. Sim, é mais próxima. Sim, mas a gente tem que chegar no tronco comum para depois descer. Então, primeiro eu subo até o tronco comum. Pai e mãe. Desço até ela. Tiro a mim. Conto um. Pai e mãe. Dois. Ela. Pronto. Minha irmã é parente em segundo grau. Pela linha colateral. Então, aí vocês vão ter que fazer toda a linha de parentesco. Obviamente, se é bisavô. Nós teremos o bisavô em comum. Se é um bisneto em relação ao outro. Você terá só o bisavô comum. Então, você vai ter que subir até lá. Descer bonitinho. E verificar do que se trata ou como se faz. Senhores, e o parentesco entre casados? Não poderia ter, né gente? Aqueles que se casam ou convivem. Convivem, portanto, união estável ou casamento não gera parentesco. Vai gerar parentesco entre o núcleo familiar de um e de outro. Que é o chamado parentesco por afinidade. Mas eles não são parentes. Senão, eles não poderiam divorciar. Jamais. Você não se divorcia do seu irmão. Muitos tentam, né? Você não se divorcia da sua mãe. Você não se divorcia do seu avô. Você pode não gostar de divorciar se você não vai excluir do vínculo. Não vai, de jeito nenhum. E o cônjuge ou companheiro? Esse você pode se divorciar tranquilamente. Ou, pura e simplesmente, acabar fazendo solução da união estável. Perfeito. Requisito obrigatório para isso. Que não seja parente. Então, cônjuge, por favor, não é parente. Nem convivente. Tá? Então, a gente mantém vínculos e afinidade com os parentes deles. Mas eles não são nossos parentes. Por último, você tem aí a vinculação socioafetiva, que hoje é muito comum na presença dos enteados, né? Os enteados, os padrastos, acaba ficando aí uma vinculação socioafetiva, que eventualmente você poderá transformar naquele vínculo civil. Que é o vínculo de parentesco que existia, que é retratado pela adoção. Então, você pode fazer a adoção unilateral? Pode, já estudamos isso. Então, você vai lá, até lá, faz a adoção unilateral e com isso fica determinada aí a garantia ou a adoção efetiva daquele, não mais como vinculação socioafetiva e sim como seu filho. O critério de parentesco civil está sob forte torpedeamento da parte liberal da doutrina, porque se entende que onde há vinculação afetiva e uma vez que o artigo 227, parágrafo 6 da Constituição, proibiu qualquer forma discriminatória, você não pode dizer que a filiação civil é diferente ou que você tem um parentesco diverso do que tem em relação aos seus outros filhos. Por isso, que está sob forte ataque em que pese a vivenção expressa a questão do parentesco civil. Com relação à obrigação alimentar, ela decorre exatamente dos níveis de parentesco. Então, em linha reta haverá sempre obrigação alimentar de uns para com os outros. Então, o pai tem relação ao filho, o filho terá um dia em relação ao pai e assim o é em relação aos avós. Da mesma forma, os avós em relação aos netos, que é uma coisa que às vezes choca as pessoas e eu não entendo o porquê. Porque se você entende que eles têm toda uma linha ali de vinculação afetiva, de vinculação biológica, por que a obrigação alimentar seria distinta? Por que nesse caso haveria uma exceção? Não, só o pai tem que arcar, o avô não. Não, quantas vezes o avô, assim, de uma forma até despretensiosa, já não colabora. Por que não exigir-lhe a colaboração quando a do pai for insuficiente? Mas isso a gente vai aprender lá em alimentos. Aqui estou apenas informando os senhores que a obrigação alimentar também atinge esse espectro, obviamente, da parentalidade. Portanto, quando a gente fala em parentesco, a gente também está falando em obrigação alimentar. Essa é uma das razões pelas quais a obrigação alimentar entre marido e mulher também, ex-marido e ex-mulher, fica comprometida. A obrigação alimentar hoje, ela tem limites. Você não pode ficar pedindo para tio, nós temos limites. Um irmão pode pedir para outro? Pode. E o sobrinho pedir para o tio? Não, não pode. E aí, de novo, nós vamos ter uma bela discussão entre a parte conservadora e a parte liberal da doutrina que trata do direito de família. Alguns querendo estender a obrigação alimentar a todos que são classificados como parentes, o que me parece um absurdo, porque aí sim derivaria para algo insondável e que você escolheria quem pedir. E outros que querem restringir ao máximo a obrigação alimentar, dadas até as dificuldades pelas quais nós vivemos. Se o motivo for esse, você pode justificar. Se o motivo for só tem uma família nuclear e aquele é o limite, aí não, né? Aí você teria que rever um pouco esse conceito, porque ele não se sustenta. Então, eu só posso pedir alimentos até aos meus irmãos, porque são eles que vivem comigo. O meu tio não vive comigo, logo ele não tem dever alimentar. Não deveria ser essa a lógica. E aí você está tornando a sua família uma ilha, você está diminuindo a ideia de família, esvaziando. É muito curioso que a ala conservadora também tente esvaziar a ideia de família. A obrigação alimentar, da maneira como ela se encontra, ela está bem esvaziada, como perceberemos lá em alimentos. Aqui só cabia realmente fazer essa menção aos senhores de que o parentesco tem, por óbvio, repercussão na esfera alimentar, como terá repercussão na esfera sucessória, onde se obedece criteriosamente as relações de parentesco. Portanto, só serão herdeiros os parentes até o quarto grau da linha colateral. E na linha reta, tem o sexto grau? Vai, ele recebe. Não tem problema. O número de graus na linha reta não é problema. O nosso problema é na linha colateral, em que a gente criou um limite. Os códigos antigos tinham uma margem maior. E aqui, obviamente, por outros interesses, a gente vai diminuindo essa esfera de parentesco. Muita gente incluiria como seus parentes ou como sua ideia de família os próprios amigos. E isso já traria uma dinâmica muito interessante para aqueles que querem atropelar com alimentos toda e qualquer organização familiar ou estrutura familiar. E não é bem assim. Então, porque tem algum tipo de parentesco, ainda que seja socioafetivo, haverá de pagar alimentos. Não é bem desta forma que deve ser tratada a questão alimentar no meu singelo modo de entender. Mas acho que ficou claro agora qual é o papel da filiação nessa relação parental toda, para que a gente possa, então, agora falar de poder familiar, guarda e visitas, que são os objetos dos nossos próximos encontros. Então, ainda nesta semana, falaremos do poder familiar para entrarmos na questão das guardas e modalidades de guarda. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.